Mercado de opções, opções de ações. Esse é o tema do vídeo de hoje. Vem comigo! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o mercado de opções, opções de ações mais especificamente. Mas antes de começar, já vai deixando aquele joinha. Se você é novo, se inscreve no canal e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Você sabia que existe um outro tipo de ativo que também pode ser negociado em bolsa? É isso mesmo, são as opções de ações. Só que, diferentemente das ações, as opções têm prazo de validade. Ou seja, se eu não fizer nada durante a validade, simplesmente elas pufem, desaparecem. É o que a gente chama de viram pó. Bom, existem dois tipos de opções. As opções de compra e as opções de venda. Diferenças entre as duas. As opções de compra dão ao seu titular o direito de poder comprar aquela ação, a que a opção se refere, por um certo preço até uma certa data, que é o vencimento da opção. Já adianto pra vocês que as opções vencem sempre na terceira, sexta-feira do mês. E as opções de venda, o contrário. Direito de poder vender as ações por um certo preço até uma certa data, que é o vencimento delas. As opções, elas podem ter dois estilos, americanas e europeias. Diferenças. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento até o vencimento. E as opções europeias? Somente na data do vencimento. Pra gente poder diferenciar a opção se ela é de compra ou de venda, existe dentro do alfabeto as letrinhas de A até L, destinadas às opções de compra. E as letrinhas de M até X, destinadas às opções de venda. Onde A e M se referem ao mês de janeiro e L e X ao mês de dezembro. Então, cada mês do ano tem uma letrinha. O código da opção vai começar com o código da ação acrescentado da letra da opção, se for compra de A até L ou se for venda de M até X. E depois tem um númerozinho no final. Esse número, ele está ligado ao preço de exercício. Cuidado! O número final, às vezes, não coincide com o preço de exercício. Então, fiquem atentos a isso. As opções, independente de serem estilo americana ou estilo europeia, elas podem ser negociadas livremente durante a validade. Então, eu tenho uma opção, independente do estilo, eu posso passá-la para frente, vendê-la a qualquer momento até a validade. Porém, se for para exercer, aí, dependendo do estilo, eu posso exercer antes ou somente na data do vencimento. As opções, elas foram criadas com o objetivo de proteção de carteira. Por exemplo, eu tenho determinadas ações, tenho uma preocupação que essas ações podem, talvez, sofrer alguma desvalorização. Eu não quero me desfazer das ações. Então, é uma forma de eu remunerar a carteira, vendendo ou lançando as opções. Então, vendendo ou lançando as opções, nesse caso, de compra. Ou também, numa outra situação que eu quero assegurar um preço mínimo de venda, eu posso adquirir opções de venda, como se fosse um seguro. Porém, elas também podem ser executadas para especular mesmo, já que elas costumam ter um valor muito baixo, normalmente de centavos ou na casa da unidade. Então, com um valor pequeno, você já consegue adquirir um grande número de opções. E se der certo, se a movimentação daquela ação ocorrer conforme você está imaginando, a ação disparar de preço, no caso de opções de compra, você pode ter ganhos estratosféricos. E se desabar, no caso, as opções de venda, você pode ter também ganhos estratosféricos, realmente muito altos. Mas o cuidado que a gente precisa ter aí é que, muitas vezes, não vai dar certo. Aquela expectativa que você tinha não se confirma e o valor que você desembolsou pela opção, simplesmente você perde. É o que a gente chama de virou pó. Então, tem que tomar cuidado que, quando dá errado, normalmente, a coisa é PT. É perda total do valor investido. Coisa que, numa ação, só ocorre se a empresa decretar falência. Então, numa ação, por maior que seja a perda, não vai ser perda total, salvo essa situação bem específica. Então, qual que é a dica importante para quem for especular com as opções? É colocar pouco dinheiro. Colocar aquele valorzinho pequeno, que, se for perdido, é como se fosse um stop. Ele cabe no seu bolso, ele cabe dentro do seu orçamento, não vai comprometer uma parte grande do seu capital principal. E, com a vantagem que, se der errado, você já sabe exatamente quanto que você vai perder, que é o valor investido na compra daquelas opções. Então, não tem surpresa. Deu errado, o que você colocou, você perdeu. Agora, se der certo, realmente a coisa é exponencial. Com relação ao preço da opção, quanto mais distante estiver do vencimento, maior vai ser o preço dela. Porque quem está vendendo está assumindo o risco de ser exercido. Então, ele vai pedir um prêmio maior. E, à medida que vai se aproximando do vencimento, a condição está mais previsível, esse prêmio vai diminuindo até ele ser totalmente zerado. Quando a gente fala de prêmio zerado, a gente está falando de valor extrínseco. Então, vamos entender isso melhor. Vamos pegar como exemplo a Petrobras, digamos que ela esteja em uma condição de preço de R$ 27. E eu tenho uma opção de compra, preço de exercício R$ 28, que está sendo negociada por R$ 0,50. Então, R$ 0,50 é o valor extrínseco da opção. Se a Petrobras, até o vencimento, não passar de R$ 28, esses R$ 0,50 vão a valor zero. Agora, vamos pegar uma opção que esteja abaixo de R$ 27, que tenha o seu preço de exercício R$ 26. Essa opção vai ter que ser negociada, no mínimo, por R$ 1. Porque se a ação está a R$ 27 e eu estou vendendo uma opção que dá direito ao título a compra a ação por R$ 26, o mínimo que tem que valer essa opção é R$ 1. Só que como tem prazo até o vencimento, eu não vou vender essa opção por apenas R$ 1. Vou pedir um pouco mais, por exemplo, R$ 1,50. Então, o R$ 1 é o valor intrínseco. R$ 0,50 é o extrínseco que é o prêmio, que é o que se perde ao longo do tempo se a expectativa não se confirmar. Ou seja, chegou no vencimento, a Petrobras, por exemplo, continua lá nos R$ 27, eu só vou ter o valor intrínseco, que seria a diferença. R$ 1,00. Ou seja, a ação vale R$ 27, o titular tem o direito de comprar a ação por R$ 26, e se ele quiser revender, ele revende por R$ 27, ganhando R$ 1,00, que é exatamente o valor intrínseco. Outra coisa importante pra saber é a classificação das opções. Dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Numa opção de compra, pegando o exemplo de Petrobras a R$ 27, dentro do dinheiro seria qualquer preço de exercício abaixo de R$ 27. No dinheiro seria um preço próximo aqui dos R$ 27, e fora do dinheiro, acima dos R$ 27. Nas opções de venda, que é o contrário, ao invés de você ter o direito de comprar, você vai ter o direito de vender, fora do dinheiro é abaixo do preço, no dinheiro próximo do preço da ação, e dentro do dinheiro acima do preço da ação. Então tá aí mais um mercado que pode ser explorado, porém com cuidado, devido à condição de perda do valor investido, e tem que pensar também no tempo, né? Ou seja, aquele cenário que você idealizou e imaginou, tem que acontecer dentro daquele período, senão simplesmente a estratégia não vai dar certo. Conselho que eu dou pra vocês, comece inicialmente com as ações, se familiarizem bem com elas, e depois um próximo passo pode, quem sabe, começar a estudar o mercado de opções. Tá bom? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo, e participem do grupo que eu criei voltado pro público iniciante, lá no Telegram. Até a próxima, muito obrigado, valeu! Tchau!